Pedro Lucas e João Pedro já saem de casa preparados para o passeio. Calça jeans, botinas, boné e rédeas nas mãos. Agora bora buscar os cavalos. E já faz parte da rotina dos meninos, de duas a três vezes por mês, vir aqui onde os animais ficam alojados, abrigados, para poder dar uma voltinha. É isso então, né? É, desse modelo aí. Isso é uma paixão, é a paixão pelos cavalos? É, paixão pela roça, né? Desde Bacurizinho, nós sempre gostamos de roça, que é bom demais. Aqui encontramos três éguas e dois potrinhos, os xodós dos adolescentes. Rapidinho eles colocam as celas e tudo pronto para o passeio. Na semana passada, os amigos bombaram nas redes sociais depois de serem flagrados entrando a cavalo num drive-thru de uma famosa lanchonete da capital. As fotos foram feitas por um motorista de Uber que passava por lá e foram parar na internet. Mais de 800 pessoas compartilharam a peripécia dos meninos nas primeiras horas após a postagem. Os adolescentes também registraram vídeos do passeio inusitado. O roteiro da cavalgada, segundo eles, mudou naquele dia por causa do calor. Tudo o que queriam era se refrescar com um sorvete. A gente estava passando nele e falou assim, nossa, está um calor, vamos tomar um sorvete. Eu falei, vamos onde? A gente vai deixar os cavalos, né? Ele falou assim, uai, eu tenho ideia, vamos ali no drive-thru. Aí a gente foi, passou lá, pegamos sorvete, aí na entrada o pessoal tirou a foto e deu essa repercussão. Essas aqui então são as protagonistas das fotos, dos vídeos, desse passeio que chamou tanto a atenção da população. Essa aqui é a bolinha, ela está com potrinho, por isso que ela está meio nervosa, relinchando, deixou o filhote lá dentro. E aquela ali é a Serena. Elas então acompanharam, levaram os meninos nesse passeio. Agora a gente vai acompanhar o momento de colocar a cela nas duas, para eles fazerem um novo passeio. E quem sabe a repórter também arriscar dar uma volta. Olha, o João Pedro e o Pedro Lucas me garantiram que elas são mansinhas. Eu gosto muito, né, de montar. Vamos ver se a titia sobe aqui sem cair. Eu vou na Serena, segura aqui. A Amazonas aqui está meio enferrujada, mas o galope foi garantido, com um pequeno sustinho ali no final. Eu tomei enferrujada, mas ela é boa no galope, boa no trote, né, estranhou um pouquinho a Amazônia aqui enferrujada. E agora vou entregar, vou passar a rédea aqui para o João Pedro, para ele continuar o passeio então com o Pedro Lucas. Valeu meninos! Quem estava de olho em tudo e bastante apreensiva era a Fernanda, mãe do Pedro. E a gente fica realmente preocupada, né, com acidentes e tal. O Pedro é um adolescente muito responsável. Aliás, o ciclo de amizade do Pedro é muito responsável. Mas, assim, não deixa de ter as coisas que... Essas coisas inusitadas. Os jovens de 15 anos se conhecem desde os 5 e compartilham a paixão pelos cavalos. Os passeios pela área verde do bairro viraram rotina e chamam a atenção. Não é uma coisa que a gente vê todo dia, não. Não é comum. A gente passou aqui, aí minha avó que viu, falou, olha lá os meninos do drive-thru. Acompanhamos mais uma parte do passeio. E eles atraem olhares por onde passam. Diferente ver um cavalo aqui no meio da cidade? É, muito. Onde que é mais comum a gente ver? Em chácaras, roça, fazenda. Aqui não, né? Não. E esse aqui foi o cenário, né, onde tudo aconteceu. O drive-thru de uma lanchonete conhecida. Os meninos estavam com muito calor na terça-feira. Era de tarde, era de manhã, horário de almoço, era... Eram 5 horas da tarde. Aí eu só estava rachando. Resolveram vir aqui tomar um sorvete. Fomos, viemos aqui tomar um sorvete. Vocês acham que vão incluir isso aqui na voltinha? Uai, dependendo. Vocês não expulsaram a hora que nós vem toda vez. Bacana, então, meninos. Bom passeio pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.